Ei, espera o segundo, Pada. Ele vai me beijar. Ele me beijou. Eu tô com... Valeu, meu querido. Ó, vai dar uns pulinhos, né? Oh, que coisa linda esse jogo. Capaz, que coisa linda. Aparecendo como um flash glamuroso. Amuroso. Estamos enfrentando quem? Ao som de ACDC, só no meu ouvido. Beauty Lily. Olha. Bonita. Mandou um Goldeen. A gente vai jogar o Pikachu. E o Bellsprout. Ai, Bellsprout. E vamos acertar um Thundershot. Véi, Vine Whip. Ai, nossa, uma regaça. Vine Whip, regaça. Ai, Quick Attack. Vai bater alguém primeiro. Bateu no nosso Pikachu. Thundershot. Nível 16. Agora que eu vi o Goldeen. Não tá pra brincadeira, não, velho. Xilope. Oh, Vine Whip é muito forte. O Bellsprout é o Beto Carreiro, velho. Na moral, ele bate muito. E já derrotamos ela. É, foi bonito o seu pulo, pelo menos, né? Agora a gente vai batalhar contra esta senhorita. Outro pulo bonito. As meninas são todas iguais aqui, né? Meu? Eu sou uma garota linda que desliza na água. Ok. Será que é uma garota linda que desliza na água? Tem o que precisa pra derrotar um Pikachu? Ela tem um Shelder. Tá, a gente tem que tomar cuidado só pra ele não te acertar um golpe de gelo. Mas eu acho que o Shelder é meio lento. Tá, pelo menos ele me mirou. Acertou. Nossa! Então, defesa ele não tem. Xilope! Pronto. Conseguimos derrotar o Shelder. 97 de experiência. E é isso aí. Agora vamos para a próxima batalha. E antes da gente enfrentar a Misty, a gente volta. Precisa do Pokémon pra ficar 100%. E aí, sim, enfrentamos ela, né? Eu nem li o que ela falou, mas ela falou alguma coisa sobre medalha de ouro. Provavelmente ela falou que ela é sinistra na natação e ela tira a medalha de ouro sempre. Que é o que provavelmente ela fala, que esse povo é meio metido aqui. Então, bora lá. Vamos sentar a choque esticotada nesse Sil. Baby! O Tandeshock não deu muito dano. Vai no hip, é a Xilope! Nossa Senhora! Esse Bellsprout, meu amigo. Dá nada pro Bellsprout pra você ver se eu não tomo a chicotada dessa forte. Meu amigo. É? Não, na moral. Eu tava pensando em capturar um Bulbasaur. Mas eu vou... Velho, eu sempre treino Bulbasaur. Eu vou deixar o Bellsprout no meu time. Pelo menos até zerar, né? Até vocês pararem de assistir o Pokémon Let's Go. Bom, vamos dar uma voltada aqui no centro Pokémon. Daqui a pouco a gente tá voltando, beleza, galera? Então não saio daí. Então, beleza, galera. Voltamos aqui. Vamos finalmente batalhar com a Misty. Ela vai fazer a pose do Pokémon, dos primeiros Pokéballs. Então eu tô muito empolgado pra isso. E... Você é um rostinho novo. Qual que são as suas políticas de acordo com os Pokémons? Como você se aproxima deles? A minha política de batalha é... Ir totalmente ofensiva com Pokémons de água. Legal. Misty, mundialmente famosa por sua beleza, é a sua host de batalha. Os meus doces Pokémons estão prontos. E você? E agora deve estar tocando uma música muito da hora aí pra vocês. Porque é a minha música favorita de batalha de ginásio. E vamos que vamos. Primeiramente um Psyduck. Nossa, vai no Weep. Vai estralar no Psyduck. Do jeito que, meu amigo... E tá lá. Esse Pokémon dela tão forte, mano. Ok. A gente tá começando a experimentar umas dificuldades do jogo. Nossa. Arrancamos bastante. Vai no Weep. Vai levar. Nossa. Nossa senhora. Vai no Weep. Vai tirando o Bellsprout, mano. Fala aí que o Bellsprout é ruim. Até você tomar um Vinyr... Oh, na moral. Esse Bellsprout tá com os IVs alto. Não é possível. Ele deve estar... Nossa senhora. Então, beleza. Light Screen. Por que eu apertei pra prender isso? Não, não quero. Keep all moves. Vamos manter os nossos movimentos antigos. E agora a famigerada Starmy não teve nem Starill, né? Starmy é uma desgraça, normalmente, né? Mas como vai no Weep desse Bellsprout aí? Eu não sei lá, tá ligado? Ó, saiu. Ai! Ai, ai! Tá. Pelo menos me mirou, né? Se tivesse mirado o Bellsprout... Olha aí. Você podia usar Sleep Powder também. É uma boa estratégia. Até alguém tomar outro Side Wave, né? É. Usou Scout. Ai, ai, ai! Nossa! Não foi muito efetivo. Quase matou, mas não foi muito efetivo. Ficou Burnt. Ai, ai. É, chicoteamos o Starmy. Gostou demais esse Vine Weep, né? Cydunk conseguiu nível 15. O Charmander também conseguiu ir pro nível 15. E a gente derrotou ela. Uau! Você é demais! Essa Mist ficou bonitinha, cara. Gostei. Gostei. Estou apaixonado. Não fala pra Mari. Tudo certo. Agora você pode ter a Insígnia da Cascata. Para mostrar que você me derrotou. E é nóis. Vamos high five! Pum! Top demais. Conseguimos a Insígnia da Cascata. E a Insígnia da Cascata faz com que seus pokémons... É... Que você recebe de outros treinadores... Até o nível 30 escutem você. Você também pode ter o meu TM favorito. Scout. Ixi! Vamos botar no Psyduck. Psyduck vai ficar sagaz. TM29 ensina um pokémon o movimento Scout. Use ele numa batalha na água. Ok. Ótimo! Beleza. Vamos ver o que você quer, o Eevee. Vamos ver o que você quer. Se está feliz, está feliz, né? Parece que ele está ficando mais empolgado... Depois que ele fez o high five comigo. Então, ótimo. A gente tem o nosso Eevee aqui. Faz carinha no Eevee. Faz carinha no Eevee. E é nóis. Eventualmente fazer carinha no Eevee. E agora, guys. A gente vai ter que fazer o caminho de Vermilion. Então, antes da gente continuar... Eu vou passar ali no centro do pokémon para dar só aquele check-up. E deixar todo mundo 100%. Daqui a pouco a gente está voltando, beleza? Então, já volto. Bom, galera. Voltamos aqui. Vamos ver o que o Psyduck tinha... Ele tinha visto alguma coisa... Ah, é na fonte, né? Ele vai ver alguma coisa. Parece bem interessado nessa fonte. A gente pode interagir com ela. Se não me engano, foi uma coisa que aconteceu com o Eevee até. Parece que... Bateu alguma água. O Psyduck parece bem feliz com isso. Ok. Beleza. Foi só mostrar a felicidade dele com essa água batendo nele, né? Bom, agora a gente pode seguir para cá. Que é onde... Oh! Será que vai ter a gangue dos Squirtles? Será? Ei, me dê essa pokebola! Squirtle! E meteu o pé, mano. Oh! Como é que pode ter acontecido isso? Eu preciso de... Ficar de olho nessa casa. Volta aqui! Agora a gente vai poder passar. Ai, a Squirtle trollou ali a policial Jane. Nossa, velho! Passou um King Ascani dentro, né? O Eevee está se questionando. Detetive Eevee. Detetive Eevee. É o novo anime. Novo filme. Ah. Deu a volta ali. Parece que ele está pegado assim. Né? Uma fumba na parede. É. Ela encontrou um buraco. Que eu acho que a mulher não tinha visto ainda, né? Ô, minha senhora. Por que ela está tão tranquila? A Equipe Rocket deve estar tentando cavar o lugar para eles em alguma coisa que não é boa. Deve estar metendo o nariz em alguma coisa que não é boa, né? Olha só o que a Equipe Rocket fez com a minha casa. Eles roubaram o meu TM. É o Dig, né? E um deles ensinou um Pokémon como o Monkey ou o Sentryu. É um... Ah, é um movimento Dig. Ok. Bom, então era Dig mesmo. Quase que eu saí, velho. Cadê esse safado, mano? Me dá o Dig. Eu vou nem... Eu vou catar o Move pra mim e não vou nem falar com o cara, tá ligado? Ô. Ei, saia daqui. Isso não é o seu quintal. Hã? Eu? Eu sou apenas uma vítima inocente. Você não acredita em mim? Aham. Com essa roupa de Equipe Rocket aí, você... É. Meu amor de Deus, né? E mandou o Raticate. Eita. Double Kick vai cantar, hein? Bom, a gente precisa de começar a treinar o Nidorino, provavelmente. Que é um Pokémon que vai dar mais efetivo no ginásio do Surge, né? Acertou um Quick Attack ali no Bellsprout. Acertamos o primeiro chute. Acertamos o segundo chute. Falta pouquinha vida. Vai estralar no Waddes. Matou. Vire Whip é o melhor ataque do jogo. E conseguimos bastante experiência. O Eevee foi para o nível 20. E agora ele foi derrotar. Isso aí. Isso é só o T-Maticate. Pelo amor de Deus, né? Ok. Eu vou te devolver o TM que eu roubei. A gente recuperou o TM Dig. A gente colocou no nosso case. É melhor eu continuar por ali. Bye. Ele meteu o pé. Você acha que eu vou voltar para devolver o TM? Será que ele me dá alguma coisa? Será? Eu vou falar com ele. Ah, o TM já é meu. E aí? Ah, você recuperou o TM? Muito obrigado. Você pode ficar com ele. Eu decidi conseguir um tempinho com o meu Diglet. E fazer com que eles aprendam o Dig dessa forma. Ok. Justo. Bom, vamos mudar aqui então a ordem dos Pokémons. A gente está com o Pikachu faz um tempo já, né? E talvez o Ronei queira treinar algum outro Pokémon que não seja o Bellsprout. Que é o Pokémon mais roubado do jogo, né? Então, primeiramente a gente vai mover o nosso Nidorino para frente. Vamos tirar ele da Pokébola para ele ficar perto da gente. Você quer treinar algum Pokémon específico? Charmander. Pode ser o Charmander. Então, vamos colocar aqui o Move Pokémon. Vamos colocar o Ronei para treinar o Charmander então. Nidorino gigantão. Fala aí, Nidorino. Fala com nós. Está rebolando ali. Ele está seguindo a gente bem feliz. Bom, vamos continuar então aqui o nosso caminho para Vermilion. Obviamente, a gente tem que descer aqui, virar a esquerda. Vai ter algumas batalhas, né? E como eles estão aumentando os treinadores, vão ter algumas boas batalhas. Vulpix. Espera aí, a gente vai ter que capturar esse Vulpix, guys. Eu nunca treinei um Ninetales, eu acho. Não que eu lembre. Tem um Jigglypuff que eu também não tenho. Então, vamos tentar capturar o Jigglypuff. O Jigglypuff está preparadão. E um, dois, três e... Excellent! Que isso? Pelo amor de Deus. Mexeu uma, mexeu duas, mexeu três e... Easy. Easy catch. Conseguimos o Jigglypuff. E o Bellsprot até upou, mano. O Bellsprot está on fire, velho. Na moral, o Bellsprot vai virar um Decidueye daqui a pouco. Tão bom que ele está. Bom, capturamos o Jigglypuff. Vamos tentar ir atrás do Vulpix agora. Olha, vou cair em cima dele. Cair gankando ele. Fechar o Pokémon escondido no matinho, sem ser fora, assim. Eles surgem do mato, eles botam a cabeça para fora. Bom, para a gente garantir... Ih, eu vou jogar. Pertubei aí. Para a gente garantir essa captura, eu vou jogar uma Ratsberry nele. Beleza? Então... Não, pode ir. Um, dois, três e... Foi! Excellent! Que isso? Está muito... Não é possível. Não é possível. Mexeu uma, mexeu duas. Mexeu três. E temos um Vulpix. Senhoras e senhores, temos um Vulpix. Vulpix não é um Pokémon tão bom, assim. O Ninetales não é um Pokémon tão bom, assim. Mas é um Pokémon muito bonito. Eu acho um Pokémon muito legal também. Ele tem um design muito legal. Mas eu acho que a gente pode manter o Charmander. Charizard ainda continua sendo... Opa! Não, aperta B. Estamos aí conseguindo o nosso Charmeleon. Mais um passo para o nosso Charmander aí. Star para virar um Charizard, um Lizardo. E conseguimos o nosso Charmeleon. Nem senti que ele estava evoluindo. Nem lembrava que os Pokémons evoluíram. E de repente ele virou um Charmeleon. E a gente agora cadastra a nossa Vulpix aí. Depois dessa captura. Aqui tem até um Daycare, né? Para a gente deixar a galera upando um Pokémon para a gente. E para bridar Pokémon também, né? Botar os Pokémon para cruzar. A gente não vai fazer isso agora. Então vamos ignorar isso. Olha só quem está ali. Será que ele vai querer batalhar com a gente agora? Olha lá, ele notou a gente... Ah, ei, Pada! Veio falar com a gente. Parece que a gente não pode atravessar desse portão aí. Ah, tem outro Pokebola ali, você viu? Mas a gente pode passar pelo caminho debaixo da terra. Que deve levar a gente para Vermilion. É um pouquinho escuro e assustador, mas... Ei, espera o segundo, Pada! Ele vai me beijar! Ele me beijou. Eu estou com... Ele me beijou? Eu estava pensando o que seria esse brilho, mas era um negócio no seu cabelo. Não faz o negócio de novo, não! Eu tenho medo disso aí. Olha só. É, ok. Está um revive no meu cabelo, então é isso. Os revives podem curar os seus Pokémons. Tá, a gente já viu isso, né? Eu tenho alguns extras, então tome uns meus também. Caraca, o cara... Polar é muito de boa, velho! Eu quero o Green, que fala que vai me cheirar depois. O Blue, né? Talvez isso ajude para você no próximo ginásio. Seja de alguma ajuda, né? Hã? Esses são os SS Tickets que você tem? Mano! Eu posso falar. Eu tenho um extra, então... Véi, toma isso aí, toma! É isso aí. Ei, você tem certeza que eu posso ter isso? Você sabe que eu definitivamente estou indo, né? Onde você conseguiu isso? A gente vai falar quem foi pro Bill. Ali. O quê? Você encontrou com o Pokémon falante? O que? Ah, então era uma pessoa depois disso tudo? Bem, eu acho que isso é melhor de se ouvir, né? Ei, só... Esqueça sobre toda essa coisa que eu falei, tá? Eu acho que eu vou continuar indo em frente. Te vejo lá. Ó, mano, esse cara é muito jeito de boa, velho. É o Polar, mano. Tchau, 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 tchau.